Para fazer essa bolsinha é muito fácil e você vai conseguir fazer com muita tranquilidade na sua casa. Primeiro você vai precisar de um zíper na medida de nove, desculpe, dez centímetros e você vai fazer esses detalhes aqui no zíper se você quiser. Aqui no canal eu já expliquei como é que faz isso aqui. Eu vou deixar tanto no card, é só você clicar aqui em cima, quanto na descrição do vídeo, que é só você clicar aqui embaixo e você vai ter acesso a como fazer esse detalhe do zíper. Aqui é o corpo da bolsa, aqui ela está medindo 13 de largura e de altura eu cortei com 26 centímetros. Onde vai ser a abinha eu arredondei e o mesmo tamanho eu cortei para o forro. O que a gente faz aqui primeiro? A gente vai fazer aquele detalhe aqui na ponta. Eu tenho um pedacinho de tecido na medida de quatro por seis e eu vou dobrar ele, ó, frente com frente. Vou dobrar assim nesse sentido para você ver aqui, ó. E vou costurar as duas laterais, de um lado e do outro. Vou desvirar a peça e vou trazer para vocês. Bem, olha aqui ele já desvirado. Se você quiser pés pontar, pode. Eu dobrei, tá bom? Fiz um pique e achei o meio. O mesmo eu fiz aqui, ó, na parte arredondada e eu achei o meio. Agora eu vou colocar, ó, centro com centro e vou costurar, prendendo uma parte na outra. Agora estamos com dois pedacinhos de tecido na medida de dez de altura por treze, tá bom? Treze, então, por dez. E o zíper já está aqui preparado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meio do zíper com o meio dessa peça, o zíper virado para a esquerda, né? A abertura dele para a esquerda. Cortei até o pique do lado errado, era para ter cortado aqui. Eu vou corrigir na máquina e vou colocar ele bem aqui. E essa partezinha eu vou colocar ela, ó, frente com frente, fazendo o sanduíche com o zíper. E costuro com o calcador de zíper com retrocesso no início e no final. Bem, já costurei, olha aqui. Da mesma forma que a gente faz uma bolsinha. Nesse momento eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tô usando tecido de tricoline 100% algodão e eu coloquei manta bem aqui, tá bom? Se você quiser que esse zíper fique maior, aumente um centímetro. Não traga ele muito para perto dessa beirada, tá bom? O meu ficou bem pequenininho, eu até acho que um pouquinho maior ficaria legal. Mas já tá aqui, fiz com 10, mas se você quiser fazer com 11 ou 10 e meio também fica bacana. Agora o que que eu faço? Eu pego mais o outro pedaço, coloco aqui em cima do zíper e o pequenininho vai aqui fazendo o sanduíche com esse, ó, frente com frente. E costuro com retrocesso no início e no final. Aqui está costurado, eu vou separar tudo que é de frente para um lado, o forro também eu abro aqui e volto a máquina e vou pés pontal, bem fininho de um lado e do outro. Agora eu vou abrir o zíper, colocar essa parte que é maior um encontrando a outra e a menor também, bem assim. E vou fechar aqui essa peça como se fosse uma bolsa, tá? Vou colocar clipe, alfinete, o que tiver em casa, gente, e a gente vai costurar aqui agora. Você vai costurar ao redor e vai deixar uma abertura bem aqui, tá bom? Bom, depois que você costurar e a abertura tá bem aqui, corte esse excesso com tesourinha de picote. Se você não tiver, faça vários trianglinhos aqui com sua tesoura, isso ajuda, tá bom? Quando a gente desvirar essa parte do tecido. E eu tô usando sapatilha de meio, né? De um quarto de íntice, de meio centímetro. Eu só queria registrar isso. E agora a gente desvira a peça por aqui. Agora que eu já desvirei, eu vou fechar esse bolsinho e vou botar ele pra dentro e dar uma boa passada de ferro aqui, tá bom, gente? Coloco ele pra dentro, assento ele todo aqui dentro da peça e passo o ferro. E a nossa carteirinha tá quase pronta. Agora você vai sentir com a ponta do dedo onde termina o bolso e você vai dobrar. Assim. Vamos colocar clipe ou alfinete bem na bordinha, segurando uma parte na outra e nivelando o tecido. Tenha cuidado aqui nessa hora. E faça isso também do outro lado. Agora eu vou lá na máquina e vou iniciar uma costura por aqui, bem fininha, ó. Passando por toda essa volta e terminando aqui. E pra você que chegou até aqui, primeiro, meu muito obrigado porque você não pulou o vídeo. Obrigadão mesmo de coração. Segundo, eu quero dizer, se você tá usando máquina doméstica, evite colocar a manta por todo o tecido. Coloque a manta pelo menos com dois centímetros a menos, que aí você vai sentir, ó, que vai ser mais fluido na hora de costurar aqui, tá bom? E quando você tiver com o pezinho calcador perto do zíper, você pode levantar ele e adiantar um pouquinho o tecido. Empurrar, na verdade, um pouquinho pra trás. Não tem problema nenhum. Em seguida, você baixa o pezinho de novo, tá bom? E agora a gente só precisa colocar o botãozinho e imaginar como vai ser fechado. Furo aqui, vou ter que abrir aqui por dentro e o meu botão vai ser aplicado aqui por dentro do bolso. E eu agora estou aqui com a minha florzinha, que a minha mãe fez. Olha que gracinha. E vou colocar no miolo da flor um botãozinho forrado. Quem não souber forrar botão, também tem um vídeo aqui explicando aqui no canal. Tá bom, gente? Vou continuar e trago pra vocês. E assim ficou o nosso bebezinho. Gente, essa parte rosa aqui, se você fizer em material sintético ou couro, também fica lindo, viu? Olha só que gracinha. Cabe cartão, dinheirinho e moeda aqui. Gente, ficou muito linda essa bolsinha. É só treinar aí que você vai conseguir fazer um monte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.